Olá, aqui é o Rafael Souza, Fai de Saúde, com mais uma sacada com dicas e orientações para quem tem problema na coluna ou para quem tem interesse nesse assunto. Na semana passada nós vimos três exercícios noturnos para a coluna cervical e para a coluna lombar. Nesse vídeo de hoje nós veremos três exercícios diurnos para a coluna cervical e para a coluna lombar. O primeiro exercício que nós faremos é o exercício da rotação, como nós fizemos na semana passada. Esse exercício é o principal exercício para a coluna cervical, é o exercício que mais trabalha as articulações, tanto em termos de flexibilidade quanto em produção de líquido senovial. O primeiro exercício que nós faremos então é o exercício da rotação, só que nós faremos da mesma forma como orientamos no vídeo passado. Primeiro dia uma série de 15 repetições, segundo dia duas séries, terceiro dia três séries, até o quinto dia cinco séries de 15 repetições para cada lado e nós manteremos esse hábito após o quinto dia. A única diferença em relação ao exercício noturno para o diurno é que além da rotação para cada lado da coluna cervical, quando nós atingirmos a 15 repetição, ou seja, o último exercício da série, nós faremos um alongamento nessa estrutura. Então, eu rodei sucessivamente para cada lado e quando eu atingir o número 15 do exercício, eu vou alongar a minha coluna cervical, tanto para um lado quanto para o outro. Sempre com o tronco reto, sentado em uma cadeira, relaxado, mas no final do décimo quinto exercício, eu vou promover um alongamento, eu vou forçar um pouco mais essa rotação da coluna cervical, tanto para um lado quanto para o outro, ok? O segundo exercício que nós faremos é o exercício para a cintura escapular. A musculatura da cintura escapular tem muita influência na coluna cervical, então nós trabalharemos um pouco esse movimento. Nós manteremos o corpo ereto, como nós fizemos no exercício anterior, os braços apoiados na parede, ao lado do corpo, e nós realizaremos esse movimento de elevação e de abaixamento do braço. exercício de elevação e depressão, elevação e depressão, sempre com a coluna cervical relaxada. Obviamente, quem tem lesão no ombro e sentir incômodo com esse movimento, vamos utilizar o bom senso. Você vai subir o braço até onde não apareça a dor, a partir de onde comece a aparecer o sintoma, você bloqueia ele, tá? É dali para baixo, ok? Mas de qualquer forma, mesmo com uma lesão no ombro, é possível realizar esse movimento. E o terceiro movimento que nós faremos diurno para a coluna cervical, é o movimento de extensão da coluna cervical, controlada, onde nós trabalharemos essa extensão em conjunto com o alongamento dessa região anterior e superior do tronco, ok? Então, ó, nós cruzaremos as mãos atrás da coluna cervical e realizaremos a extensão da coluna cervical e da parte superior do tronco, ó. Lembrando que todos os exercícios que nós faremos serão 15 repetições, tá? de cada exercício. Primeiro dia, uma repetição, segundo dia, duas, até o quinto dia, cinco repetições e assim por diante, ok? Fica a dica, então, dos três exercícios da coluna cervical diurnos. Agora nós veremos os três da coluna lombar. E agora os exercícios diurnos para a coluna lombar, nós iniciaremos o primeiro exercício com a rotação da coluna lombar, como nós fizemos no exercício noturno, exatamente o mesmo exercício, tá? Manteremos os braços apoiados ao lado do corpo ou sobre o abdômen e realizaremos 15 repetições para cada lado da rotação da coluna lombar. Lembrando sempre de movimento cadenciado, o que é importante não é velocidade, sim a amplitude a qual você consegue realizá-lo. 15 repetições para cada lado. O segundo exercício que nós vamos realizar é a puxada de perna, tá? Deitado sobre a cama, vai, ó, puxar a perna na direção do corpo. Mantém um pouquinho, puxa a outra. Mantém um pouquinho, puxa a outra. Mantém um pouquinho, 15 repetições de cada lado, ok? E quando atingir 15 repetições, nós puxaremos as duas pernas e manteremos um tempo para alongar toda essa estrutura posterior aqui, a musculatura posterior da coluna glúteo. Manteremos essa posição durante um tempo. Então, esse foi o segundo exercício para a coluna lombar diurno. O terceiro exercício é para começar a fortalecer a musculatura posterior da coluna e glúteo, ok? Nós faremos o exercício de ponte. Os braços podem estar apoiados sobre o abdômen ou o lado do corpo. E nós faremos uma elevação. Vai desencostar o bumbum da cama, elevando o bumbum. E desce. Levanta. E desce. Levanta. Levanta. E desce. 15 repetições desse movimento. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir aqui embaixo, deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, para as pessoas que tenham interesse ou possam, essa informação possa ser importante. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, nessa logo aqui da Find Saúde aqui do lado. Basta clicar em cima e você já consegue realizar a sua inscrição para receber as informações de primeira mão. E nos vemos na próxima semana. Até lá. E nos vemos na próxima.